Fala galera, você está no Gameplay Jota, o cara da porrada que fala com vocês é o David Jones e rapaziada, Mortal Kombat 1 estamos de volta, eu não jogo esse jogo há meses viu, nem lembro, quanto tempo eu não jogo esse jogo, faz tempo que eu não jogo esse jogo né, infelizmente aí a Netherrealm não conseguiu a Warner, né, me dá vontade de eu ficar jogando, só quero brincar, me divertir e tal e, né, a gente tem poucos motivos para voltar, isso que é verdade, mas, saiu, eu queria ter gravado esse vídeo ontem galera, mas eu tive, para quem acompanha o Flow Sports Club, eu tive o programa com o Alexandre Pato, então eu fui lá e não consegui gravar ontem, estou gravando hoje para vocês, que é o que, o Peacemaker, o Pacificador, o John Cena, dá uma olhada, ele já está aqui disponível, ficou muito foda tá, ficou muito foda, o modelo do personagem, ficou idêntico, é o John Cena mesmo, ficou irado, e eu vou mostrar um pouquinho da gameplay dele aqui tá, lembrando galera, eu não estou jogando isso aqui há muito tempo, então eu vou devagar aqui, vou tranquilão, porque eu não jogo mais Mortal Kombat há um tempo, tá certo, vamos lá, eu estou aqui na customização né, só para a gente ver aqui as coisas que tem, né, olha, as aparências aqui, só tem esse aqui por enquanto, provocações, temos duas, tá, finalizações, né, a gente tem, ah, tem os Fatalities, né, é, Natalino e tal, tem o Brutality aqui, beleza, a customização dele a gente não tem muita coisa aqui, ok, vamos então, para, né, é, vou dar uma prática, né, para a gente ver os golpes dele, ver o que ele tem, ó, vamos lá, John Cena, tá, John Cena, tá, certo, Peacemaker, Bota contra o Liu Kang mesmo, Ó, a Janet, né, Cage aqui, tem o Chameleon aqui, Pode ter que comprar ela, não tá um passe, eu acho que eu só não liberei, bota qualquer um, não tô, não tô preocupado com isso não, eu quero ver os golpes dele, Ficou muito bom, hein, o John Cena, Ó, aí anda para frente e para trás, o pulo, né, como é que ele pula, Abaixa, abaixa os golpes dele, Tá, Peraí, como é que é? Calma, a águia vem por baixo? Aí, ó, isso aqui, É, dá para continuar como, viu? Ó, Peraí, ó, Beleza, Tá, vamos dar uma olhada então nos golpes especiais dele? É, vamos botar os combinhos aqui, só para a gente dar uma olhada como é que eles são, né, Marcar o golpe aqui, marca esse aqui também, Marca esse, O que que ele tem de, ah, tem ataque aéreo, ó, Vamos ver o que a gente tem aqui para levantar, né, Um quadrado tem quase nada, quadrado, triângulo, bola, é o único que tem aqui, E aí, golpes especiais, Vou marcar aqui alguns também, Torpedo humano, Campo de força, Vamos ver, Beleza, vamos lá, Vamos ver, campo de força, Hum, Legal, Maneiro, Não, é para trás, Estrela, Legal, Beleza, Bom, e aí tem os ataques aéreos também, Mas eu não vi nenhum golpe para levantar ele, Vamos ver aqui, esse aqui, Torpedo humano, Ó, legal isso aqui, parece o golpe do Raiden, né, Interessante, Forte esse golpe aqui, Esse golpe eu achei forte, tá, Caramba, Atira, Atira muito esse golpe, tá, Que isso, Antigravidade, Tá, é um TP, né, Ok, Multiplicador de força, Maneiro esse tiro aqui, tá, Beleza, E eu vi também um, Ah, é que é isso aqui, né, É o, O maior, Hum, Cara, tem bastante projétil, Viu, Bem legal, hein, Vamos dar uma olhada então no fatal blow dele, Ó, vamos ver o fatal blow dele, A música é muito boa, A águia comendo a cara dele, Muito maneiro, hein, Muito maneiro, Vamos então ver uma partidinha, Tá, Com o personagem do John Cena, Vou jogar no médio, tá, Galera, Bem suave, Porque eu não tô, Realmente não tô jogando mais no Mortal Kombat, Mas eu gosto de mostrar as coisas no Mortal Kombat pra vocês, Tá, Então vamos lá, Versus, Colocar aqui o local, Muito bom cara, Ficou muito maneiro o John Cena, Muito maneiro, Peacemaker, Peacemaker, Oh, Peacemaker, Escorpion, Sauri, Motaro, Jogar no médio, Como que eu falei pra vocês, E aí vamos ver o fatalite dele, E eu vou dar o outro fatalite também, Tá, É um personagem galhofa, Né, Galera, Bora, Bora, Calma aí, Calma aí, Calma aí, Escorpion, Calma aí, Escorpion, Pera aí, Cara, Caraca, Ele entrou no meio, Caraca, Caraca, Calma aí, Safado, Parece que é low, É um personagem galhofa, Não, É um personagem galhofa, Vamos ver como é que dá o fatalite, Distância média Baixo Frente, baixo, bola Aí Ai, que que é isso? Que porra é essa? Se é alguma coisa a sério, não vi a série, então não sei Vocês me comentem aí, tá? É bom, então eu vou fazer agora, né O outro Fatality do John Cena pra vocês verem, tá bom? Vamos lá, galera Fazer o segundo Fatality, ó, é Pera aí Frente, trás, frente, trás Triângulo, vamos lá Bem violento, hein E ele dá de comer o cara pra águia Não, ah não Tá bom, né Bom, galera, é isso Muito obrigado a todo mundo que assistiu Vocês querem que eu faça zerando com o Peacemaker? Eu dou uma praticada com ele Pra, né, pegar uns combinhos aí e tal Eu posso fazer É, e aí a gente vê o final também Qual será que é o final do Peacemaker nesse jogo aqui Comenta aí embaixo, galera É isso Muito obrigado a todo mundo que assistiu Até a próxima Com mais um jogo, mais um vídeo Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.